É que eu me apaixonei por essa caissara E ela aqui que não para, e ela aqui que não Avião foi feito pra voar Deixa esse Zepo ouvir falar Nós dois faz a rede balançar Hoje vai rolar, bora gadar Aí pra você O som do nosso amigo Aí Mago de Tarso, cara Com o Xen de Avião Feito pra voar, pega a visão aí Mago de Tarso e Xen de Avião Feito pra voar em 3, 2, 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo de cofre como sempre Cheio, mas armado até os dentes Trazendo aquele react consciente Let's get it Qual foi o WR? Xen de Avião e o Mago de Tarso Vai, vai, vai Dois litrão de caranguejo Pra bichinha desandar Eles acham que foi sorte Fiz meu nome decolar Avião foi feito pra voar Deixa esse Zepo ouvir falar Nós dois faz a rede balançar Hoje vai rolar, bora gadar Todos querem o caranguejo Ela mal me viu já Quer me dar um beijo É o pódio que eu almejo Muito rico eu já me vejo Várias cabeças ligado Na fazenda é o meu desejo Disciplone na vaquejada Eles não entendem nada Tô gastando os malote com a brabada montada É que eu me apaixonei Por essa caissara E ela aqui que não para E ela aqui que não Avião foi feito pra voar Deixa esse Zepo ouvir falar Nós dois faz a rede balançar Hoje vai rolar, bora gadar Oi, Xixane Eu vou ter que abrir vacilo É o que? Eu vou ficar em soça Bora, meu Mago! Fasco essas notas de cem Quando eu jogo essa isca É claro que ela vem Se tem um balde de cerveja Ela rebola bem Não quer esses tabacos Do que se diz que é o trem É que eu sou Nordeste Visto a camisa Que calor da peste Essa é nossa vida Negra não se abeste Melhor ficar tranquila Eu tô com o meu Mago Eu não tô com o rapariga É que eu sou Nordeste Visto a camisa Que calor da peste Essa é nossa vida Negra não se abeste Melhor ficar tranquila Eu tô com meus compaça E dois litrão de caranguejo Pra bichinha desandar Eles acham que foi sorte Fiz meu nome decolar Avião foi feito pra voar Deixa esse Zepo ouvir falar Nós dois faz a rede balançar E hoje vai rolar Avião foi feito pra voar Mago de Itaço vem cantar Nós dois faz a rede balançar Hoje vai rolar de tudo, Mago É a pegada que é essa E está aí Feito pra voar Canal Mago de Itaço Com chão de avião Feito pra voar Ai moleque Que som absurde bom A qualidade do beat Aí insana demais Um beat e uma vibe dançante O jeitão do Mago de Itaço Cantar é absurda Esse estilo dele é insana A qualidade E a junção perfeita Com chão de avião Esse som ficou absurdamente bom O trabalho do beat A junção das vozes A letra Aí ficou demais O clipe Nem se fala Qualidade absurda Mais o hit Do moleque Mago de Itaço Gostou? Já sabe o que faz Desce o seu like Fortalece Quanto mais gente Mais like Mais onde vai Canal variada Canal variada De feito pra você Pra mais ninguém Então já clica Se inscreve no canal Compartilha Se inscreve no canal E se inscreve no canal Let's Kirei E se inscreve no canal